E aí, contextualizando, eu estudei no Cristo também, junto com o Luciano. É no Anexo, foi que você falou? Falei, no Anexo. Estudei no Cristos, não sabia muito o que eu queria na época, ninguém sabe na idade de decidir qual caminho seguir, a gente nunca está seguro. Resolvi fazer Direito na época, porque era bem elástico, dava muita opção. E aí fiz Direito, me formei relativamente rápido, comecei a fazer, na verdade, Direito e Ciências Contábeis ao mesmo tempo, pela indecisão. Fiz ainda um ano, das duas faculdades, e aí decidi sair da Ciências Contábeis e ficar só no Direito. Aí me formei em Direito na Unifor em 2009.2. E aí coincidiu muito com... Eu estagiava no escritório do Doutor Cândido Albuquerque, foi realmente uma experiência junto com o Cracks lá, e eu tenho muita gratidão, muito respeito a eles. Nosso episódio 125... Ele é craque, ele é craque. O doutor Paulo de Tasso lá, que era meu superior direto, que era um juiz federal aposentado, e eu devo a ele, eu acho, o fato de eu conseguir escrever, escrever português mesmo, textualmente, com menos erros, porque eu acho que a primeira petição que ele pediu para eu fazer, ele tinha mais rabisco dele do que letra minha. Aí foi me orientando, orientando, analisando, e hoje eu tenho segurança, e eu devo muito a ele, de ter me puxado minhas orelhas lá atrás. E aí eu tinha na minha cabeça a convicção de que eu ia ficar lá, me sentia abraçado para ficar lá como advogado, mas aí eu recebi o convite do meu padrasto e do João também, que participou desde o começo do projeto. Rapaz, por sinal, um abraço ao João, viu? Coincidência, eu não sabia. Eu sou meio delegado de nome. Minha mãe sabe de tudo de nome. Tem que trazer ele aqui, porque ele adora falar. É, exatamente, viu, João? Aí, ó, o recado aí. Ele e o tio dele. Aí é mais fácil, não é fácil. Mais é, mais é fácil. Aí eu recebi o convite, me ligou um dia, eu estava estudando para o AB na época, eu nunca me esqueci, eu estava estudando para o AB numa tarde em casa lá, e aí ele me ligou, vem aqui. Aí eu falei, não, estou indo, fui. Chegou lá de forma assim, dois minutos, sem dar muito detalhe. Pai, tem isso aqui, tem um projeto lá, a gente vai participar desse empreendimento, que é o Pátio Dom Luís, que é onde tem a primeira loja. E a gente precisa de um negócio gerador de fluxo lá. E a gente está querendo seguir com a padaria, a gente vai trazer outros sócios, que realmente são quem entende do negócio. E a gente precisa de uma pessoa lá, de confiança e tudo, para estar junto, a gente vai investir no projeto. E a gente quer saber se você tem interesse. Eu acho que eu demorei aproximadamente uns... um milésimo de segundo para dizer que eu tinha. Perguntei só o que eu ia fazer. Você faz 2010, isso? 2009 ainda, né? 2009, ainda. E tu ainda pensou em trabalhar com lotérica, né? Não, mas eu pensei em fazer tudo, João. E sem fazer tudo. Começou a se desanimar com o direito e começou a... E sem fazer tudo. Não, mas isso na faculdade ainda, eu sempre fui muito inquieto, sempre fui muito... Pensei em abrir Lava Jato, pensei em comprar Verbalife para vender. Todas as experiências foram um sucesso no começo do primeiro dia. Quando eu menos esperava, ele estava vendendo algum objeto de uso pessoal, tipo um tênis ou videogame, alguma coisa para poder pagar, alguma coisa que não tinha dado certo. Na minha família, eu fiquei famoso aí e sofro as piadinhas dos meus primos, né? Porque... O bullying é natural. É, o bullying de primo, então. Ai, pesado. Aí, por quê? Porque eu fui... Eu cheguei a ser chofé de noiva, viu? Foi na... Foi, 18 anos de idade. Minha mãe tinha um carrão na época, eu doido para dirigir, né? A honra. Levei umas três noivas, viu? E na época era, tipo, 300 reais, cara. Que hoje é como se fosse, sei lá, 1.500, 2.000 reais para 18 anos de idade. Era o dinheiro do mundo todinho, né? Não, por isso aí, é uma furtura. Falando isso aí, em 99, entendeu? Então, era um negóciozinho bom, cara. Rapaz, eu sempre fui muito seguro, né? Guardava toda amizadinha que eu recebia, todo dia que eu recebia, sempre guardei, guardei, guardei. Aí, chegou lá uma promessa de, né? Dominar o mundo, comprar aqui, você compra aqui esse kit. Aquela pirâmide. Uma semana você vai vender tudo. Aquele bem arrasta para cima, só que lá, dormia pouco. Tinha muito, tinha muito. Aí, eu acabei sem dinheiro, sem o dinheiro que eu suei tanto para economizar, com vários itens inúteis. É, foi. E, assim, foi um episódio, um dos pequenos que a gente vai aprendendo a tentar errar menos, né? Aí, voltando para a padaria, eu recebi esse convite, topei, o que eu vou fazer lá? Que era o Alexandre Pereira, era o sócio. Era os sócios iniciais, Mas, eram os nós, né? Representados pelo João e o tio Paulo, que eram sócios no início. Isso. O Alexandre e o Márcio. E o Márcio da Propana. O Márcio, que representava uma consultoria nacional, que é muito renomada no ramo. E eram as pessoas que tinham uma bagagem anterior, né? No setor e que iriam realmente ser responsáveis pela operação do negócio. Me disseram lá no dia, me enganando, que eu só ia dizer, pai, o que eu vou fazer lá? Eu não entendo nada disso. O rapaz, você vai ver lá o que que o gerentano, o dinheiro saindo, assinar o cheque, você garantir que está tudo correndo bem. Rapaz, isso aí eu acho que eu consigo fazer, assinar um cheque. Acho que isso aí eu sei. Mas aí... Tu ligou como financeiro do negócio? Foi. Comecei assim, mas não era, né? Eles já sabiam que não era, eu acho. Eles já sabiam que o envolvimento ia ser natural. A expectativa deles era que eu acabasse me envolvendo e tomando aquele negócio para ser um negócio meu. A promessa era que se o negócio desse certo, o negócio era meu. Nessa época, a Tiziana nem... A Tiziana estava lá, com a vida 10, eu vim encaminhada. Estava em São Paulo, né? São Paulo fazendo próxima graduação, já no final, com 1.500 planos que não envolviam em nenhum momento a palavra pão. E aí, 2009 mudou, passei na UAB, saí do doutor Cândido e já estava envolvido na implantação da loja, né? Tudo ótimo, muito animado. Foi na mesma época da inauguração do shopping? O shopping abriu... Eu sou péssimo de memória. O shopping abriu dia 10... Não, o shopping abriu dia 6 e a gente abriu dia 10. Dia 10. O shopping abriu dia 6 de abril de 2010 e a loja abriu dia 10 de abril de 2010. Era uma loja enorme na época, já está totalmente remodelada hoje. A proposta era ser realmente uma delicatessen que tivesse... Mas é grande lá, né? É grande ainda, mas era o dobro. Era o dobro do tamanho. Era e pegava o que ali. Pegava a loja do lado ali, pegava aquele corredor inteiro até o final. Ela era praticamente o dobro do que é hoje. E aí o conceito era esse, o conceito inicial de ser uma delicatessen, completa, com todos os tipos de serviço, com produtos premium, enfim, se posicionar dessa forma. Forte-frute, né? Forte-frute, tudo. Sushi, pizza, enfim. Os filhos adoravam lá o buraco negro, né? Buraco quente. Buraco quente. Buraco quente. Buraco quente. Ele segue lá. E aí o negócio foi muito, muito difícil desde o começo, né? Foi realmente assim uma... Eu estava achando desafiador a implantação. Na hora, no dia que virou a chave para realmente abrir a loja, tinha muita gente lá, muitos consultores lá, representando lá o Márcio. Muita gente envolvida, muita gente boa envolvida, mas realmente foi um começo muito difícil. Muito difícil. E nesse começo difícil, acho que não demorou nem um mês. Eu me cobrava muito. Eu tinha na minha cabeça que aquele negócio não podia dar errado. Porque era um negócio que tinha, tinha uma situação financeira confortável, porque tinha a segurança dos investidores, tinha o know-how das pessoas que estavam envolvidas, né? Estava no principal corredor comercial da cidade, um dos principais, né? Então, não tinha como dar errado na minha cabeça, né? Mas só que não fazia a menor ideia do que eu estava imaginando, né? E desde o primeiro dia que abriu, foi um caos completo. Caos completo. Era aquela situação que, quanto mais vendia bem, vendia muito bem, mas quanto mais vendia, mais prejuízo dava. E aí eu, com essa sensação de, com esse senso de muito, de auto-cobrança minha, junto com o problema, junto com tudo, eu acho que não demorou nem um mês, não. Não me lembro bem. Eu sou péssimo de data. E aí foi o estresse acumulando. Eu fiquei bem pertinho de dar um piripaque. E aí de ansiedade mesmo. E aí teve um belo dia, a Bia brincou, né? Tu vai contar na banheira? Aí o rapaz, eu tenho que contar. Como é esse negócio na banheira? Um belo dia. Todo mundo vem naquele estresse, a minha situação, a minha cobrança e tal, e tal, e tal. E aí um belo dia eu cheguei, o nosso apartamento, eu morava com a mamãe ainda, tava reformando, a gente tava morando em outro apartamento. E a Adiciana tava aqui, nesse período. Porque ela ia São Paulo e Fortaleza. Passava 15 dias, 15 dias. São Paulo e Fortaleza. São Paulo e Fortaleza. E aí eu falei que, pessoal, só queria avisar que eu não vou mais. Eu não aguento mais. E a minha mãe viajando, não era? Não lembro. A minha mãe tava viajando. Eu não vou mais. Aí, Adiciana, você vai. Vai. Bora, levante, que você vai. Preciso lhe informar que você vai. Aí eu não vou, aquilo ali não tem jeito. Quanto mais a gente tenta resolver, mais problema aparece. Enfim, falei que não ia. Ela foi, pegou, me levantou, jogou dentro da banheira. Tinha uma banheira lá no banheiro que a minha mãe tava, me jogou dentro da banheira. Ficou lá, abanando, assim, umas meia hora. Bora. Foi, pegou, puxou o braço e tal. Bora, foi. Aí fui. Jogou logo água quente na hora. Mas eu não me lembro o que ela jogou, não. Mas ela jogou alguma coisa que fez efeito. Ela jogou alguma coisa que fez efeito. E aí a gente foi. E aí ela foi se envolvendo e tal. E aí foi nesse momento, eu acho bem nesse momento, que eu falei, ó, é o seguinte. Se der certo, o negócio é pra ser, é pra ser, na época, metade, né? Que a gente tinha aproximadamente metade, o negócio é pra ser meu. Eu não vou conseguir fazer isso aqui sozinho. Certo? Então, se der certo, você vai ter que ir comigo. E se der certo, ele vai ser meio seu. Certo? Mas sozinho, eu posso até voltar, mas sozinho eu não volto, não. Aí foi nessa época aí que tudo aconteceu, assim, numa velocidade muito rápida.